Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje, ontem o Vasco anunciou o décimo reforço para essa temporada sendo o Michel um volante que estava no Grêmio e vem por empréstimo até o final do ano e a gente ao longo desse vídeo vai trazer detalhes dessa negociação, explicar como está a situação do atleta que vem de uma grave lesão e vocês irão saber se realmente o Michel é um bom reforço para essa temporada de 2021 ou será aí mais um refugio nessa equipe do gigante da colina, vamos trazer todos os detalhes da situação atual do atleta vamos falar também é claro sobre venda de ativos, com essa contratação do Michel o Vasco chega aí a ter 8 volantes na sua equipe, no seu elenco então muito provavelmente teremos aí nos próximos dias mais uma venda concluída de mais um ativo do gigante da colina vamos trazer inclusive detalhes de uma possível venda que está para acontecer e muitas outras novidades foco na estreia da série B do Campeonato Brasileiro, construção da cidade do Vasco da Gama e muitas outras notícias mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero é claro dar as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez seja muito bem-vindo e eu também vou pedir a sua inscrição, se inscreva no canal, ajude a nossa família faça com que nós possamos crescer cada vez mais, a sua inscrição é importantíssima e também até mesmo você que já assiste diariamente os nossos vídeos, se inscreva e ative também o sininho de notificação em todas para que todos os vídeos que eu envie possam chegar até você e deixe o seu like, o seu comentário com relação ao que você achou desse novo reforço do gigante da colina para a temporada de 2021 mas vamos que vamos né rapaziada, sem muita enrolação e já vamos começar falando sobre o Michel ontem na parte da tarde, por volta das 5h30, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do Michel um volante aí que atuou no Fortaleza nessa última temporada, mas teve grande passagem pela equipe do Grêmio inclusive onde conquistou a Libertadores de 2017, sendo titular absoluto daquela equipe formando a dupla de volantes do Grêmio ao lado do Arthur, jogador atualmente que é da seleção brasileira e também está no Juventus com passagens por Barcelona e diversos outros clubes então foi ali uma das melhores duplas de volância da América e o Michel estava presente nela o Michel aí que chega emprestado até o final desse ano, até dezembro de 2021 e será apresentado no Gigante da Colina nessa quinta-feira tem um contrato aí, como eu falei, até o final de 2021 por empréstimo porém caso o Vasco queira efetuar a compra em definitivo do jogador já tem ali um preço fixo, já tem um passo fixado no contrato assinado entre o Michel e o Gigante da Colina caso dependendo o Michel venha ter um bom desempenho vestindo a camisa do Vasco da Gama o Vasco pode aí fazer a contratação em definitivo do atleta com um passo que já está fixado na cláusula contratual com relação a salário, que é claro, sempre uma dúvida do torcedor o Vasco atualmente não está podendo gastar muito dinheiro o Vasco passa por uma dificuldade financeira então até mesmo os salários dos jogadores têm, de certa forma, sido muito menores com relação ao que era nos outros anos então o Michel chega ao Vasco da Gama e o salário está sendo dividido entre Vasco e Grêmio segundo notícias o Vasco vai pagar R$ 95 mil e o Grêmio irá pagar outros R$ 95 mil se é dali os salários e os direitos de imagem do atleta divididos entre o Gigante da Colina e a equipe gaúcha e a pergunta fica, será que realmente o Michel vai ser um bom jogador? e o que fez ele vestir a camisa do Gigante da Colina? segundo notícias apuradas diretamente do empresário do atleta o que fizeram com que o Michel viesse para o Vasco da Gama foi dois fatores principais primeiro, a grandeza do clube e segundo, o Marcelo Cabo relacionado à grandeza do Vasco da Gama o empresário do jogador se referiu ali à grandeza do Vasco, mas também à organização que o Gigante da Colina vem tendo durante esse início de temporada uma organização que segundo até mesmo o empresário do atleta vem chamando a atenção de todo o mercado brasileiro é nítido, acredito que até para nós principalmente nós, torcedores vascaínios que o Vasco, pelo menos no setor, na área de futebol por conta da iniciativa do Alexandre Pássaro vem se demonstrando mais organizado do que com relação aos outros anos nessa limpa aí que fez no elenco quase 14 jogadores sendo ali dispensados do Vasco da Gama e também com essas novas contratações que realmente demonstram um pequeno período de reconstrução dentro do futebol do Vasco da Gama que vem sendo comandado pelo Alexandre Pássaro e isso é um fator que vem chamando a atenção do mercado brasileiro e foi isso que inclusive o próprio empresário do atleta citou a grandeza do Vasco e esse período de reconstrução que o Gigante da Colina vem passando o próprio falou o seguinte o Pássaro está conduzindo muito bem essas questões e por conta aí também do Marcelo Cabo um treinador aí que foi aí o treinador do Michel no ano de 2016 quando o Atlético Goianiense foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e naquela ocasião o Marcelo Cabo era o treinador e o Michel era o volante da equipe depois dessa grande passagem que ele teve pelo Clube Goiano foi contratado pelo Grêmio então foi os dois fatores que de certa forma causaram ali e despertaram o interesse do Michel vir vestir a camisa do Vasco da Gama ele que inclusive já jogou também com o Romulo no Grêmio além de ter sido treinado pelo Marcelo Cabo ou seja, já conhece algumas pessoas de dentro do elenco atual Cruz Maltini voltará também a atuar no Rio de Janeiro depois de nove anos já que teve passagens pelo São Cristóvão e também pela equipe do Madureira é um bom reforço por que ele é um bom reforço? porque o Michel, para vocês terem noção foi eleito pela ESPN um programa esportivo no ano de 2017 o melhor primeiro volante do Campeonato Brasileiro e também guarda aí vários prêmios de melhor jogador da partida na edição da Copa Comebol Libertadores então se a gente pegar o Michel antes da lesão é um excelente reforço porém teve esse pequeno problema em 2018 uma lesão do Michel que acabou ali de certa forma mudando muito o rumo da carreira do atleta ele que sofreu uma lesão no joelho e ficou bastante tempo de fora depois dessa lesão que ele sofreu no ano de 2018 Michel não conseguiu reencontrar o seu bom futebol ele voltava mas acabou também se lesionando novamente e por conta disso até mesmo os torcedores vascaíneos estão muito preocupados será que realmente o Michel vai ser um bom reforço? não vai comprometer? não vai ficar grande período no departamento médico ao invés de estar dentro de campo ajudando o Vasco da Gama durante essa temporada porém o Vasco já busca a contratação do Michel desde o mês de março está aparecendo aí um print para vocês de uma página do Twitter que apurou que o Michel estava recebendo investidas do Vasco da Gama então essa contratação não é algo de agora o Vasco já vem buscando o nome do Michel há muito tempo já vem nessa contratação há um longo período e estava esperando apenas ter a confirmação de que realmente o atleta estava 100% curado para poder reforçar o gigante da colina ele aí é um volante que chamou muito a atenção dessa atual diretoria foi uma avaliação feita com bastante cautela pelo departamento de futebol do gigante da colina ele acabou tendo volta a repetir uma lesão muito séria no joelho e acabou atrapalhando totalmente o andamento da carreira do Michel porém ele passou a ter dificuldade em ter boas sequências por conta dessa lesão e não entra em campo desde o dia 22 de fevereiro de 2019 então faz mais de um ano que o Michel não pisa dentro de um campo dentro ali realmente não pisa numa partida profissional isso é algo preocupante mas o próprio empresário do atleta confirmou que o Michel está 100% recuperado da lesão e no caso o torcedor vascaíno pode confiar que ele está recuperado e será novamente o mesmo Michel que conquistou a Libertadores no ano de 2017 então se a gente pegar por todos os fatores realmente o Michel parando para pensar é um excelente reforço já foi considerado o melhor volante do Campeonato Brasileiro de 2017 foi um dos grandes pilares da conquista da Libertadores da América pelo Grêmio no ano de 2017 vem para ser titular absoluto se for o Michel do ano de 2017 é titular absoluto com vaga cativa na volância do Vasco da Gama porém se for o Michel do Fortaleza e pós-lesão realmente é muito preocupante para essa temporada do Gigante da Colina dois períodos em sua carreira depende muito do que esperar o torcedor vascaíno vai esperar nesse ano temos dois Michel que podemos enfrentar para essa temporada um grande jogador e um jogador que vem sofrendo por lesão e acabou tomando um outro rumo da sua carreira inclusive um atleta polivalente acredita-se que por conta disso até mesmo o período de reforço do Vasco da Gama acabou como eu já expliquei nesse vídeo o Vasco divide aí a contratação para esse ano em três períodos o primeiro período foi até o dia 31 de março onde o Vasco trouxe seis reforços o Morato o Léo Jabá o Vanderlei o Hernando o Zeca e o Marquinhos Gabriel o segundo período que irá até o início da Série B que no caso trouxe outros quatro até o momento que foi o Romulo, o Sarrafiore o Michel e o Daniel Amorim o terceiro período irá ser finalizado ali com o término da janela de futebol europeu no caso no final de agosto ou seja, muito provavelmente por conta da polivalência do Michel um jogador que no Fortaleza jogou como zagueiro e no Grêmio chegou até mesmo a atuar como lateral provavelmente o Vasco não irá mais ao mercado trazer novos reforços então por conta disso ali o Vasco paralisa as contratações pelo menos até esse início de Série B do Campeonato Brasileiro mas deixa a sua opinião rapaziada muitas pessoas confiam acham que o Michel é um bom jogador ele é muito bem citado pelos torcedores do Grêmio mas coloque aí no seu comentário o que você achou sobre esse reforço é um reforço ou um refugio para o Vasco da Gama nessa próxima temporada inclusive falando aqui sobre venda por conta da vinda do Michel o Vasco atualmente conta com oito com sete aliás volantes no seu plantel o Galarza o Bruno Gomes o Andrei o Romulo o Caio Lopes o Juninho que é um volante de origem e agora o Michel e por conta disso acredita-se sim que o Vasco irá negociar mais um atleta até o final desse ano temos três ativos acredito aí nesse atual plantel nesse atual elenco do Vasco da Gama sendo eles o Galarza o Bruno Gomes e o Andrei o Galarza que acabou de ter o seu contrato renovado é um jogador muito novo então provavelmente por ter um grande crescimento ele ainda não será negociado nessa janela de transferência do futebol europeu o Vasco irá segurar mas com relação ao Bruno Gomes e ao Andrei provavelmente o Vasco irá vender eles ainda nessa janela e mais ainda ao Andrei do que o próprio Bruno Gomes que inclusive já recebeu propostas de clubes do exterior vamos aguardar muito provavelmente com essa vinda do Michel confirma que mais um jogador do gigante da colina será vendido até o término das janelas de transferências do futebol europeu sendo os dois ou o Andrei ou o Bruno Gomes mas vamos seguir rapaziada porque sábado tem jogo do Vasco Vasco e Operário ali pela primeira rodada da segunda divisão do campeonato brasileiro um jogo que não vai ser fácil o Operário que não é um time ruim muito pelo contrário é um time que vem tendo um excelente desempenho para vocês terem noção no campeonato estadual que é o Paranaense o campeonato qual o Operário disputa ele tem o melhor ataque a melhor defesa 70% de aproveitamento líder absoluto na primeira fase do estadual e além de tudo está nas quartas de finais da competição no caso tendo números melhores que o Coritiba que o Atlético Paranaense que o Paraná clubes aí de Série A do campeonato brasileiro então não vai ser o adversário fácil o Vasco se vai pensando que vai ganhar de maneira fácil do Operário em seu januário isso não irá acontecer então por conta disso o Vasco está se preocupado e se preparando muito para essa partida de sábado que vai acontecer às 11 horas da manhã inclusive por conta da mudança de horário seria uma partida que ocorrerá na parte da manhã de sábado o Vasco já mudou até mesmo o horário dos treinamentos os treinamentos que costumam acontecer às 4 horas no CT do Almirante estão sendo feitos às 11 horas da manhã no mesmo horário da partida para uma rotina ser modificada e de certa forma ter uma boa adaptação para o jogo de sábado dos jogadores já chegarem adaptados com relação ao horário um treino aí que segundo notícias vem sendo um treino de muita força muita pegada os jogadores inclusive nem chegaram a treinar com bola ontem no CT do Almirante somente um treino físico dentro de campo para cada vez mais melhorar a parte física dos atletas com relação a reforços o Sarrafiore já treina normalmente com o elenco o Vasco busca regularizar o atleta o mais rápido possível para estar dentro de campo no sábado contra a equipe do Operário até porque o Marquinhos Gabriel mais uma vez desfalcará o Gigante da Colina o Bruno Gomes e o MT retornam aos treinamentos provavelmente o MT não estará à disponibilidade mas o Bruno Gomes já estará à disponibilidade do Marcelo Cabo e o Romulo também já treina normalmente estará presente estará relacionado para o jogo contra a equipe do Operário e temos mais desfalques além do Marquinhos Gabriel como eu já falei que estará fora da partida o Leandro Castan também é mais um possível desfalque para esse jogo de sábado ele que será reavaliado durante essa semana no CT do Almirante para ver se terá condições ou não de estar sendo titular da equipe contra o Operário caso ele não venha jogar o Ricardo Graça estará presente na zaga formando com o Hernando a dupla do sistema defensivo do gigante da Colina e com relação ao Marquinhos Gabriel ou o Peck ou o Romulo entrarão ali no lugar do atleta no caso o Peck entrando como meia armadu do Vasco da Gama e liberando o Morato e o Léo Jabá para as pontas ou o Romulo entrando como meia armadu do gigante da Colina e entrando como ponta o Gabriel Peck e o Morato então foco total nesse jogo de sábado o Vasco quer a vitória quer começar ali de primeira começar muito bem essa série B do Campeonato Brasileiro assim como o Marcelo Cabo disse entrar no G4 e não sair mais dali até o término da competição e para finalizar o vídeo rapaziada falar aqui sobre cidade do Vasco o Vasco busca construir uma cidade em Miguel Pereira uma região aqui do estado do Rio de Janeiro eu já trouxe várias notícias sobre isso inclusive estou para fazer uma live com duas pessoas muito influentes dentro do clube para explicar qual é a situação dessa cidade Vasco o que irá acontecer trazer mais detalhes realmente sobre essa mudança dentro do nosso clube que vai trazer muitos benefícios ao torcedor e ao próprio Vasco da Gama e ontem quem esteve lá foi o Wellington Campos um setorista do Vasco da Gama através pelo nome aliás da Super Rádio Tupi ele através do seu Twitter falou que aqui será erguida a cidade do Vasco da Gama em Miguel Pereira Jorge Salgado já visitou o local são 90 mil metros quadrados serão erguidos hotel 5 estrelas arena de 5 mil lugares e o ginásio apoio do prefeito André Português no caso prefeito de Miguel Pereira inclusive o VP de Marque que chegou até mesmo a aparecer na foto eu já falei sobre isso um projeto gigantesco que está para acontecer a cidade de Miguel Pereira que passa por uma reconstrução uma reformulação com vários pontos turísticos e mais um ponto turístico será a cidade Vasco da Gama na parte da tarde no vídeo da tarde iremos trazer mais novidades sobre isso e quem sabe poderemos até aparecer com uma live falando sobre o que será a cidade Vasco da Gama mas esse foi o vídeo rapaziada se você curtiu deixe o seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo eu estou na meta de bater os 40 mil inscritos eu preciso muito da sua ajuda então realmente se inscreva ative o sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você um grande abraço a todos vamos que vamos e como eu sempre falo tenha uma ótima quarta-feira fiquem com Deus e também saudações vascaínas a gente E aí